Pessoal, a Ambiente G3 foi a primeira empresa a lançar a cortina com motor Wi-Fi, ou seja, controla, além do controle remoto, por comando de voz. E foi uma inovação no mercado agora. Então agora eles lançaram os módulos inteligentes. O que fazem esses módulos? Bom, no caso, você pode utilizar esse módulo inteligente para complementar a sua assistente de voz. Aqui no caso, vamos instalar o módulo inteligente para três funções. Cortina, luzes e tela de projeção. Como vai funcionar isso? Vamos fazer a instalação. Pessoal, estamos aqui agora fazendo a instalação do módulo da Ambiente G3, os módulos de automação. Vamos botar essas coisinhas aqui bonitinhas para funcionar. Bom, pessoal, instalação concluída. Vamos agora ver o funcionamento. Instalação concluída. Vamos agora ver como ficou a nossa instalação dos módulos inteligentes. Vamos começar pela iluminação. Alexa, acender sala. Tudo bem. Maravilha, né? Agora, o interessante no módulo inteligente, já que já falamos muito sobre a cortina Wi-Fi, a cortina motorizada, vamos falar o seguinte. Alguns clientes me perguntaram, mas Ricardo, eu já tenho a cortina motorizada na minha casa. Como é que eu faço agora? Vou ter que trocar tudo? Não, você não precisa trocar todo o teu sistema motorizado, que já existe. Basta adquirir o módulo inteligente. Essa cortina aqui, por exemplo, que eu tenho aqui, ela é bem antiga, tem uns 10 anos. Tá? E eu apliquei o módulo inteligente e vamos ver o resultado. Alexa, fechar cortina. Tudo bem. Pronto. Está resolvido o problema. Então, você não precisa mudar a sua cortina, a sua decoração para ter a modernidade, né? O objetivo da minha TG3 é trazer mais conforto e facilidade para você. Um detalhe importante. Alguns clientes, poxa, têm tela de projeção na sua casa. Será que vai dar certo? Vamos ver agora como ficou a instalação do módulo inteligente para a tela de projeção. Alexa, abrir tela de projeção. Tudo bem. Olha que maravilha. Adeus controles remotes. Alexa, fechar tela de projeção. Tudo bem. A minha TG3 se preocupa em trazer conforto e praticidade para vocês. E, agora, com os módulos inteligentes, as cortinas inteligentes, o sistema e-connect deles, tudo fica mais fácil e a sua casa se torna uma casa inteligente. Alexa, abrir cortina. Tudo bem. Pronto. Estamos agora com a demonstração dos módulos inteligentes, praticamente encerrada. Ah, faltou um detalhe. Alexa, qual a melhor cortina motorizada? Ambiente G3. É, ela sabe. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de mandar uma mensagem, de se inscrever no meu canal. E, se tiverem dúvida, né, entrem aí, mandem uma mensagem que nós estaremos tirando dúvidas a vocês nos sistemas do Ambiente G3. Ok? Até o próximo vídeo.